Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Nós temos que ter uma conversa definitiva. Eu não quero que você vá. A hora da decisão. Eu vou embora, Álvaro. Hoje mesmo eu vou embora pra sempre. Pode ser a do desencontro. Senhor Narvaez, o que eu traz aqui? Eu vim buscar a Maricruz. Nesta quinta, cinco da tarde. Sei que ela está aqui trabalhando pra você, pra sua filha. Últimos capítulos de Coração Intomável. Coração Intomável.